Se Julinha está com sono, Julinha está com sono. Se Julinha está com frio, Julinha está com frio sim. Mas pra onde que a Julinha está indo? Pra academia, né? Pra variar. Pra variar. Então, gente, são 8 horas da manhã de segunda-feira. A aula foi cancelada por causa da greve dos caminhoneiros. E como eu tenho uma só pessoa prevenida, estou com o tanque quase cheio. Eu vou na academia agora fazer um Aege. Aproveitar aí que está sem aula pra fazer isso. E depois vou voltar pra estudar, tá? A gente tem mais umas coisinhas pra fazer. E... E... Tem que estudar porque a prova amanhã ainda não foi cancelada. E eu estou achando que não vai ser porque parece que deu boa lá nas negociações. Então tem que estudar, né? E aí E aí Tchau, tchau. Bom dia, gente. Nossa, olha as olheiras do ser, né? Olha a olheira, olha a olheira. Então, o que que acontece? Elas foram todas canceladas por causa da greve dos caminhoneiros, né? Que já tá acabando, mas, tipo, não tem gasolina, não tem nada, né? Nossa, gente, eu tô com muito olheira, que coisa horrível. Então, eu vou aproveitar pra fazer muitas coisas que eu tenho pra fazer, como terminar artigos, relatos de caso. E também quero adiantar muita matéria, porque vai chegar o final do semestre e com essas aulas que a gente não teve, vai acumular muita coisa, porque a gente vai ter que repor. Então, eu vou levar vocês comigo essa semana, no feriado também, já, pra gente ir mostrando tudo pra vocês, como é que eu adianto as coisas e vou mostrar meus materiais. Vou mostrar várias coisas que vocês me pedem. E é isso, vamos acompanhar aqui, eu acho que vai ter muita coisa legal pra eu mostrar pra vocês. Meu Deus, gente, já é de noite. Eu passei a tarde inteira na mesma coisa, que foi arrumando um artigo pra submeter pra uma revista. É um dos artigos do meu TCC com as minhas amigas. E a gente, ele já tava quase pronto, tinha muito tempo. E faltava, tipo, sabe, ajustar detalhes, sabe aquelas coisas que demoram um monte, que isso é um saco de fazer? Então, eu passei a tarde inteira fazendo isso e já submeti na revista, graças a Deus, isso já me livrei. E vamos esperar o resultado agora. E se vocês estão se perguntando, ai, Júlia, como é que faz pra submeter em revista e tal? Primeira coisa, você tem que ter uma pesquisa, né? Ou um relato de caso, ou alguma coisa desse gênero. Depois, você escolhe a revista que você quer e vai lá no site dessa revista. E lá tem todas as diretrizes de como que é pra submeter pra essa revista. Daí, tem cada revista é de um jeito, entendeu? Daí, você tem que arrumar o seu artigo de acordo com a revista que você quer pôr. Então, tipo, eu gosto de imprimir, né? Aí, eu imprimi aqui, ó, as diretrizes da revista que eu mandei. Dei uma olhada, assim, mais ou menos, sublinhei as coisas mais importantes. E fui ajeitando conforme a revista. Algumas coisas, tu não sabe, eles não colocam na diretriz, assim, bem certo. E quando que você vai submeter, que você vê que você tem que pegar aquilo. Deve ser, para tudo que você tá fazendo. Faz aquilo de novo, né? E arruma, e pá, 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 entendeu? Então, é bem, tipo, chatinho de fazer. Mas, né? Publicação é super importante. E, tipo, é meio que o resultado do esforço que você teve, sabe? Então, tomara que dê certo. Eu tô podre. Eu ia estudar hoje ainda, mas eu tô acabada. Eu acho que vou, tipo, dormir daqui a pouco, eu acho. Bom dia, meus amores. Então, hoje eu vou estudar. Eu tô aqui já com o meu livrinho. Com o Céssio, que eu vou usar hoje. Eu gosto de usar ele pra hemato, hematologia. Tô adiantando a matéria, porque a prova é só daqui umas três semanas. Mas, eu decidi que nessa semana agora, que eu tô em casa. Então, eu tenho quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu quero estudar, tipo, toda a matéria, sabe? Tipo, tudo que vai cair nas provas que já foi dado. Então, é bom eu começar, né? Então, eu quero antes, só antes, mostrar minhas canetas pra vocês. Que vocês sempre me pedem. Então, eu vou mostrar os meus três estojos. Que tem as coisas que eu mais tô usando. Vou mostrar pra vocês rapidinho. E já vou começar a estudar. Então, vamos lá. Nesse estojo aqui, ó. Eu coloquei... Na verdade, acabou que misturou tudo. Mas, tinha só essas canetas, assim. Mais tipo canetinha, sabe? Então, eu tô tudo estabil, ó. Vocês podem ver. Eu tenho até algumas coisas da... Que é o outro Steller, Steller, sei lá. Mas, a maioria é estabil mesmo. Tem os marca-textos. Aí, nesse aqui, é mais marca-texto. Aí, aqui tem borracha, aqui. Aqui tem uma daquelas cadeiras de... Tem também fininha. Vou pegar uma, ó. Dessa, essa ponte. 88, acho que é isso. Então, aqui também tem uma dessa. E aqui... Aqui tem as canetas normais, sabe? Tipo, tem... Ó, tem estapeira também. Mas, tem essas canetas que são... Que eu gosto pra escrever. Pra fazer prova e tudo mais. Tem também pendrive aqui, ó. Tem gabarito de prova. Tem... Lápis. Tem... Lápis aqui. Tem régua. E tá uma sujeira, né? Não precisa limpar, mas tudo bem. Então, o que vocês pediam pra ver minhas canetas. É basicamente isso, ó. Que eu falei que tinha algumas Steller. Escutou esse barulho atrás? É o barulho da minha reforma. E eu vou estudar com barulho. Talvez eu tenha saído aqui. Mas não sei, né? Eu fiquei em cima. Bom, eu também falei que eu ia mostrar um pouquinho da minha alimentação, né? Então, eu vou aproveitar. De café da manhã, eu tomei um iogurte. E agora, hoje são 10 horas. Então, é hora do meu lanche. E eu como um queijinho desse. Eu amo. Sério. Muito bom. E uma banana. Uma fruta que eu quero, né? Mas, no caso, tipo, banana eu acho muito prático. E eu não tomo café, né? Então, tipo, agora eu tô super viciada em tomar chá. Então, eu peguei um chazinho também. Esse é chá verde com limão e gengibre. Porque pra mim não adianta chá doce. Tem que ser chá amargo. Ó as ideias, né? Mas tudo bem. É isso, meu lanchinho. Agora é hora do lanchinho. E daí eu vou continuar. Já consegui adiantar bastante coisa. Tô bem feliz. Oi, gente. Então, quinta-feira, feriado. Estou aqui com a Julinha. A gente foi almoçar no shopping. Compramos as coisinhas que a mamãe pediu. Trouxemos o almoço pra vovó. E agora, a Julia tem que estudar as coisas da pós dela. E eu tenho que fazer as coisas da facul. E mais tarde, eu vou gravar uns vídeos de exercícios em dupla com um amigo meu. Então, acho que daqui um pouco, daqui umas duas horas, ele chega com duas horas e meia. Então, eu tenho esse tempo pra fazer as coisas da facul. Feriado pra quê, mãe? Feriado pra quê, não é mesmo? Nossa, meu cabelo, ó, tá bem bonito. Tô bem... Não tá marcado. Tô quase nada. Tô quase nada. Bom, ó, eu e o Ícaro aqui. Acabamos de gravar os vídeos. Vou botar uns aí pra vocês verem. Vou colocar o Insta dele pra vocês olharem. Que ele vai postar os nossos vídeos lá. Ó a minha cara de quem já morreu. Esse menino acabou comigo. Me matou. Né, Ícaro? Aham, foi bem massa. Ok, gente. Agora eu e a Julia, a gente decidiu ver um filme. E daí a gente decidiu fazer pipoca. Aí ela olhou pra mim e falou... Ah, vai lá e coloca panela e coloca óleo. Só que, gente, eu nunca fiz isso, tá? Tipo, eu nunca fiz pipoca. Aí eu perguntei pra ela, pouco ou muito óleo. Ela tá rindo. Olha ali, ó. Olha a louca ali, ó, rindo de mim. Ah, como se não soubesse. É só tocar o óleo na panela, tipo... Tá, mas quanto óleo? É de óleo. Ah, daí eu não tenho como saber, né, Julia? Depende da quantidade de pipoca que eu ia fazer. Ah, eu quero bastante. Tô com fome. Então pode tocar o óleo da frente. Mais bastante. Eu vou colocar um tanto assim. Não, não, não... Não pra ficar cheia de panela. Eu sou terrível. Meu Deus, gente. Já é sexta-feira. Essa semana passou, tipo... Voando demais. Que absurdo. Então hoje meu dia, na verdade, não foi muito produtivo até agora. É... Eu dormi bastante. Graças a Deus, finalmente consegui dormir. Pra quem não sabe, eu tenho bastante problema pra dormir. Eu tenho... Sempre desde criança, eu fui uma criança que dormiu pouco, sabe? Então isso meio que se perpetua na minha vida até hoje. Então eu consegui dar uma dormida, que foi ótimo. Eu e eu fui fazer as unhas. Aí almocei. E logo depois já fui pra academia. Então... Fiz um treino, hein? A gente fez um teste. Fiz com o meu profissional um treino, um teste de força e tudo mais. Pra ver como estão as minhas cargas. E... Foi bem show. Eu tô um pouquinho doída de ontem. Porque ontem eu não mostrei pra vocês. Mas eu treinei de manhã. Eu fiz um aeróbico de manhã e uns abdominais. E a tarde aí que vocês viram... Eu fiz umas gravações com o Ícaro e tal. E, tipo... Parece bobagem, sabe? Quando você vai gravar, você faz tipo uma série só. Só pra filmar. Mas, tipo, a gente ficou uma hora, sabe? Fazendo as séries. Então... Foi, tipo... Eu achei que não ia cansar. Mas eu fiquei bem cansadinha. E tô com dor no meu tríceps. Bizarro. Mas, enfim. Tanto que a gente só fez uma série de tríceps. Então, eu realmente acho que eu preciso treinar mais tríceps. E... Agora, na verdade, eu estou, tipo, numa preguiça monstra. Pera pra eu estar... Eu pensei, na verdade, em estudar e tudo mais. Mas, tipo, sabe quando você precisa descansar? Tipo, ainda tem mais sábado e domingo. Então, eu me dei ao luxo de ficar deitadinha um pouco e tal. E agora eu vou tomar um banho. Talvez, de noite, eu faça alguma coisa da faculdade. Ou fique com os meus pais. Ainda não decidi. Mas é isso. Beijo. Bom, gente. Eu tenho recebido muitas, muitas perguntas sobre os marca-textos da Estabilo. Então, eu vou... Eu quero aproveitar agora este momento de fim de vlog pra esclarecer... Pra mostrar pra vocês e falar algumas coisas e dar minha opinião bem real oficial, assim. Tipo, tudo tu mesmo que eu penso. Algumas pessoas me perguntam... Júlia, você não acha aguado? Júlia, ele não passa pra outra página? Me perguntam muitas coisas. Então, eu vou falar o que eu penso. A primeira coisa que pra mim é um pró muito grande desse marca-texto é a durabilidade. Porque eu uso muito. Tipo, muito. Tipo, muito mesmo. E eles duram mais que seis meses. Tipo, bem mais que seis meses. Então, tipo, custo-benefício é enorme. Quanto a ser aguado, gente... Eu não acho, ó. Esse daqui, ele já tá... Que é esse aqui. Ele já tá mais velhinho. A cor continua forte. Eu não considero aguado. Tem gente que gosta da cor mais forte. Então, eu acho que vai da opinião bem pessoal, assim. É... E eu não gosto mais forte do que isso. Porque eu acho que esconde as letras, sabe? Do que você tá lendo. Então, essa... Isso é a minha opinião, assim. Então, eu não considero aguado. Agora, eu quero mostrar pra vocês, ó. Quanto ao outro lado. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver. Só que essa página desse livro, ela não é muito grossa, entendeu? Mas, tipo assim, ó. É só se você olha ele assim. Daí você consegue enxergar ali que... Mas não chega a transferir, ó. Não atrapalha a leitura do outro lado, nem nada. Ó. E essas pontinhas, eu faço muita força pra passar a marca-texto, porque eu sou meio forte, assim. Meio bruta. Então, acaba ficando essas pontinhas, mas não... Tipo, pra mim, né? Só que, como eu disse, esse aqui é uma cor minha que já tá mais velhinha. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma cor que eu comprei que tá bem nova. Que é esse verde aqui, ó. Que é um verde um pouco mais escuro. Ó. Eu tenho a sensação que ele fica um pouco mais aguado. Mas é uma cor nova. Então, tipo assim, ele ainda tá bem molhado, né? Então, conforme eu for usando, com certeza ele não vai mais ficar tão claro. Ele vai dar uma escurecida. E como ele tá bem molhado, ele pode passar um pouquinho mais pra outra página. Mas, ó. Tipo, você nem percebe. Ó. Aqui, talvez, ó. Que aqui é da outra página, ó. Tá vendo? Mas é muito pouco. Tipo, nada assim que, como eu disse, atrapalha a leitura nem nada do gênero, ó. Bem, bem tranquilo mesmo. Então, eu queria mostrar isso, né? E daí, então, como eu disse, essa aqui é a cor nova. É esse verde. E o outro que eu mostrei é este rosa. Deixa eu mostrar os números pra vocês. Se vocês quiserem saber, ó. Esse aqui é o 7058. E esse daqui é 7051. Bom, gente. Então, eu gosto muito. Pra mim, são os melhores marcatextos. Principalmente na questão de durabilidade. E as cores são muito bonitas. E eu gosto, assim, que apareça bem o que tá escrito. Não adianta ser um marcatexto super forte e você não conseguir ler depois. Então, eu não considero isso, essa característica, como sendo aguado, né? Eu considero, inclusive, como uma característica muito boa. Então, era isso que eu tinha pra falar. E se você quer saber daí a minha opinião sobre os tons pastéis, deixa aí nos comentários que eu posso mostrar no próximo vlog sobre os tons pastéis. O que eu acho, porque eu tenho todos também. Ela tá até com um aqui, o verdinho. Então, se você quer saber, deixa aí nos comentários. E é isso aí.